Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena, para uma pandemia, o nosso tempo devocional em Salmos durante esta época difícil da humanidade. Nós estamos a terminar esta caminhada. O Salmo 119 ficou para o fim e estamos a ver o Salmo 119 por partes, tendo em conta que é um acróstico e cada oito versículos começa sempre com a mesma letra num alfabeto hebraico original. A letra de hoje corresponde à letra do alfabeto hebraico Tzad e são os versículos 137 a 144. Temos visto também que, sendo este Salmo todo dedicado à palavra, ou seja, à revelação de Deus, à lei do Senhor, cada trecho poderia, dizemos, conter uma espécie de lição sobre aquilo que a palavra representa para nós. E aqui neste trecho, esta lição diz respeito à justiça. Justiça na vida, uma vida justa e uma vida com justiça, o que é bastante mais complicado do que pode parecer. Vamos ler então, 137 a 144 diz Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os meus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me inteligência deles e viverei. Deus é justo, afirma o salmista no início deste trecho. E isto é importante no que diz respeito ao conceito de justiça. Porque quando falamos sobre a justiça de Deus, não estamos falando apenas algo que Deus faz. Estamos falando sobre aquilo que Deus é. Deus é justo e Ele não pode fazer as coisas de outra maneira que não seja justa, porque isso é a sua natureza, é a sua essência. Assim como dizemos quando falamos em Deus amar, Deus ama porque Ele é amor. Ele não consegue agir de outra maneira. Nós eventualmente amamos e eventualmente agimos com justiça. Normalmente não é o mais comum, porque a nossa natureza, apesar de ter sido feita à imagem de Deus, está manchada pelo pecado. E o nosso amor e a nossa justiça estão contaminados. A nossa justiça não tem como não ser influenciada, por exemplo, pelas amizades, pelos conhecimentos, pela proximidade, pelo interesse próprio. Mas a justiça de Deus não. Vivemos em tempos em que a justiça parece difícil e no nosso país, por exemplo, temos ouvido falar sobre a corrupção, a corrupção da justiça, a corrupção dos níveis mais altos de justiças, de juízes em níveis muito elevados. É confortante para nós lermos então esta afirmação. Que o nosso Deus é um Deus que exerce justiça porque Ele é um juiz justo na sua essência e na sua natureza. Quando o Senhor impõe ou Ele estabelece a sua justiça, Ele tem todo o direito de o fazer. O versículo 138 dá esta afirmação de forma categórica para que isto fique claro. Deus estabelece a justiça porque a sua justiça é a justiça que pode ser estabelecida. Ele tem todo o direito de o fazer, tem o direito de criação. Ele criou o mundo e ao criar o mundo Ele estabeleceu regras. Estas regras têm a ver com leis, que são leis da ciência, que nós conhecemos, leis da física, leis da química, leis da biologia, leis da genética, mas também leis morais e leis espirituais. O homem vai aprendendo algumas das leis da física e sabe que não pode ultrapassá-las, apesar de de vez em quando tentar. Mas acha que eventualmente as leis morais podem ser torcidas. Elas são tão marcantes quanto as leis da física. E assim como a lei da gravidade está estabelecida, também as leis que dizem respeito à moralidade e à salvação de Deus. Ele tem todo o direito porque Ele criou, Ele tem todo o direito porque Ele é aquele que se revelou e trouxe a salvação à humanidade. O caminho para o homem encontrar, a vida que busca, está em Deus e na sua salvação. E Ele tem o direito de estabelecer as suas leis porque foi Ele que providenciou uma salvação que nós nunca poderíamos conseguir por nós mesmos. Ele tem o direito de estabelecer as regras e as leis porque o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua inteligência é infinitamente superior à nossa. E num contexto em que nós estamos num grupo e alguém tem que estabelecer as regras, nós iremos certamente e naturalmente olhar para a pessoa mais capacitada do grupo. Ora, Deus, a capacidade dEle é tão infinitamente superior à nossa. Ele tem todo o direito de estabelecer as regras. Ele tem este direito porque Ele é totalmente superior a nós. E estas leis, segundo o próprio salmista, vai dizendo ao longo do todo o trecho, por exemplo, no versículo 142, é uma lei eterna. Ela está estabelecida, ela é a própria verdade. Vivemos num tempo de relativismo, de pluralismo, em que o homem tenta dizer que não existem absolutos, quando, na verdade, isto é apenas uma grande falsidade por parte do homem, porque o mesmo homem que diz que não há absolutos a seguir bate o pé e que as pessoas têm que cumprir aquilo que ele acha que deve ser feito. Afinal, aquele que diz que as coisas são relativas não gosta do relativismo, porque o relativismo levado até à sua essência, até à sua raiz, destrói-se a si mesmo. Porque se tudo é relativo, a regra que diz que tudo é relativo também é relativa. E, portanto, isto é, não é? A piscadinha de rabo na boca. A palavra do Senhor é segura e ela é estabelecida eternamente e ela não pode ser alterada. O salmista mostra, ao longo deste salmo, várias vezes, a sua indignação, a sua ira, não contra alguma coisa egoísta que lhe tenha corrido mal. Ele mostra-se zangado por causa do próprio mal em si, por causa do esquecimento que o homem tem da palavra. Porque, ao se desviar de Deus e da palavra do Senhor, o homem cria este mundo em que nós estamos a viver, com tanta coisa triste, com tanta mágoa, com tanto sofrimento. Nós não propomos, e o salmista também não propõe, algo que é experimental. O verso 140 nos fala sobre algo que, neste contexto que estamos a viver, deveria ser significativo. Estamos numa época de experimentação de vacinas e numa época em que começam a ser administradas vacinas que ainda não estão 100% conhecidas. No momento em que as pessoas já estão a receber vacinas, ainda estão a chegar recomendações. Olha, afinal, para este grupo, se calhar é melhor não fazer. Olha, se as pessoas têm alergias, se calhar é melhor não fazer. E nós ficamos... Espera aí, vou tomar uma coisa que eu não tenho certezas. É um pouco assustador. A palavra do Senhor, ela é garantida. Ela é pura. Ela é refinada. E a ideia que está aí no versículo 142 é o sentido de ter sido experimentada e testada. Viver pela palavra de Deus não é uma experiência que nós façamos com receio. É uma experiência que tem sido feita por milhões e milhões, ao longo de séculos e milênios. E estes milhões têm experimentado o valor extraordinário da palavra do Senhor. Sem efeitos secundários. Sem contradições. Sem interações com outras coisas que nos possam prejudicar. É a palavra de Deus pura. E que nos ajuda a viver a vida que nós realmente devemos viver. Daí que ela é o refúgio do salmista. E ele tantas vezes fala dela como aquele lugar onde ele vai poder realmente se esconder. Aquilo que é a sua proteção. E onde ele encontra o seu prazer. Daí que ele pede ao Senhor que o ajude a compreender esta justiça. Para que ele possa viver de forma justa. Pode parecer simples, dizemos que vamos viver de forma justa. Mas não é. Por causa da contaminação do pecado nas nossas vidas, a nossa justiça muitas vezes é falha. Nós confundimos vingança com justiça. Nós confundimos retaliação com justiça. Nós confundimos as nossas prioridades com justiça. A justiça verdadeira vem do único ser que é inteiramente justo porque esta é a sua essência. E para nós podemos viver vidas justas. Para connosco mesmo. Para os que estão à nossa volta. Para a própria vida em que nós estamos inseridos. Nós precisamos de estar em comunhão com Deus. Receber daquele que é a própria justiça. O conceito de justiça para as nossas vidas. Para os nossos relacionamentos. Para a nossa forma de estar. Esta vem do conhecimento da palavra de Deus. Ao conhecê-la. Ao estudá-la. Ao viver por ela. Ao desfrutar daquilo que ela tem para nós. Nós experimentamos uma vida de nível muito superior. E passamos a viver a justiça de Deus. E passamos a viver a justiça de Deus.